Enquanto eu acompanhava aqui a reportagem da Virginia Nallon, me dei conta, relembrando assim as lições lá da Medicina Legal, né? Quando a gente está na faculdade de Direito, né? Existe um manual da Medicina Legal que ela estabelece alguns traços, né? Os traços da personalidade criminosa. Quer dizer que o indivíduo era da Bahia, já tinha um episódio de um crime em São Paulo, mas ele não muda, sabe? Ele muda de cidade, mas o comportamento criminoso continua ainda a dominá-lo, né? E é a mesma natureza de crime. Lá estupro e tentativa de homicídio. Aqui vai ser investigado se houve, então, esse abuso sexual, mas o homicídio já está consumado, né? Ainda falando sobre o assassinato de Lavínia Scarlett Torres de Oliveira, de 25 anos, a Polícia Militar falou sobre a prisão do suspeito registrado na noite desta terça-feira. Segundo as informações, o homem estava foragido, acabei de falar isso aqui, ó, foragido da Justiça Paulista, né? O capitão Túlio Santos, ele estava nessa ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele para esclarecer algumas coisas para a gente aí, bebiano. Foram buscadas informações pela Polícia Militar e levantou-se que esse cidadão havia pegado um ônibus, chegado até a cidade de Manhoaçu, desembarcado e seguido com essa bicicleta, ali no sentido bairro Engenho da Serra, bairro Santa Terezinha. Nesse local ali, depois, nós não obtivemos mais informações de para onde ele teria ido, mas de que ele teria trocado esses materiais, que ele teria subtraído a bicicleta, dinheiro e um celular, teria trocado esses materiais ali por drogas no bairro Santa Terezinha. Durante as diligências, né, após especialmente essa informação na cidade de Manhoaçu, nós iniciamos um intenso rastreamento que perdurou por toda a noite de ontem, amanhã de hoje, né, buscando câmeras, né, de vídeo monitoramento com os deslocamentos que ele teria feito. Repassamos informações para a imprensa e a imprensa reportou com seu importante trabalho para a comunidade e durante esses levantamentos, né, várias informações chegavam de populares, né, da localização desse infrator e então nós recebemos a informação de que ele estaria dentro de um ônibus vindo da cidade de Luizburgo, sentido Manhoaçu. Nós realizamos o cerco bloqueio policial, né, ali no acesso, né, entre Vila Formosa e Ponte do Silva. Nesse local, o ônibus foi visualizado, foi abordado e o infrator estava de fato dentro desse ônibus. Ao ser abordado e retirado do ônibus, ele confirmou ter praticado o crime, né, então ali já foi dada a voz de prisão para ele e agora a Polícia Militar está na busca de informações, né, de... sobre a autorista e tem mais alguém envolvido nesse crime, sobre a verdadeira identificação desse infrator, né, porque em princípio parece-se que ele está nos passando um nome que não é o nome dele, né, então qual que é a identificação correta dele, que pode ser que ele tenha até mandado de prisão, né, de outros estados. Ele é oriundo do estado da Bahia, estava aqui na nossa região aqui em colheita de café, é usuário de entorpecentes, né, e agora nós vamos, né, entender qual que foi a motivação e a razão da prática desse crime, né, bárbaro que aconteceu na cidade de Matipó. E o sistema de identificação no Brasil precisa aperfeiçoar, né, o banco de informações, o DNA, para facilitar, né, a questão da íris, né, essa identificação através dos olhos, isso tem que evoluir, né, até para uma medida de segurança também, já que as cidades, a maioria, tem esse sistema de câmeras instaladas, né, esse monitoramento, a gente anda sob vigilância constante, né, e essa identificação pelos olhos facilitaria muita coisa, né, a pessoa mente, esse não é o nome, mas lá na hora da identificação técnica vai dizer, não, seu nome é esse aqui, ó.